O que é essa porra desse jogo? Descaralhudo, velho! Ai, caralho! Como é que esses filha da puta é agora? Ah! 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 Filha da puta! Caralho, que raiva dessa porra! Ai, que merda! Ah! Ah! Foda-se! Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem! Ai! Ei! Deus do céu, não dá, velho! Juntei muito bicho, velho! Eu não consigo passar nessa porra! Ai! Vamos lá, a gente já conseguiu! Olha, tudo certo! Jogo desgraçado! Não é possível, mano! Não é possível, velho! É só ir com calma! A gente enviar na hora certa! Que aí, a gente consegue! Paciência! Ah! Vai pra porra! Eu... Já erra pra porra da primeira... Primeiro golpe escroto! Oh! Não! Ah! 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 Meu Deus do céu! O que que eu tô fazendo? Cara, isso é muito difícil! Bebe, 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 bebe! Bebe suquinho! Aí! Toma! Toma! Quero ver você morrer, seu foda-se! Esqueleto escroto! Isso, meu Deus! Ah! Ah! Vocês são vagabundos! Ai! Vai! Vai! Toma! Nem fudendo, mano! Nem fudendo! Defende! Defende! Toma! Tá bom! Pegou no outro! Não tem problema! Ah! Vai pra puta que te pariu, né? Filha da puta! Ai, meu Deus, cara! Eu não aguento mais isso, velho! Caralho, velho! Eu queria jogar esse jogo mais porra! Eu tenho vontade de desistir dessa merda, mano!